gente como vocês sabem né o meu vídeo antigo aí é falando sobre uma moto né que é uma roça que o meu roçado né que é uma moto nova né então o que é tipo assim ó eu quero mostrar para as pessoas os meus amigos certo que tudo que a gente quer tudo que a gente quer conseguir conquistar né a gente tem que trabalhar para conseguir na verdade então é isso eu tô mostrando para algumas pessoas aí para ver se serve de exemplo porque tem muitos amigos meus que querem conseguir uma moto querem conseguir um celular né mas mas não trabalha eu vejo isso que eles quer conseguir as coisas mas eles não estão trabalhando certo então como vocês sabem esse daqui é o roçado certo que eu já venho cuidando dele já faz um tempo certo e tá só crescendo certo é com o tempo vai passando os tempos vou fazendo vídeo postando que é para vocês verem como é a realidade né olha o tamanho que já tá aqui ó tem uma parte para ele que já passou já me cobriu certo e buracão aí então é isso então eu tô mostrando uma realidade né aí eu tô ficando eu tô me obrigando a ficar um ano certo de pé de pé a gente fala assim sem moto certo eu tô me obrigando ficar um ano sem moto aí aqui o tamanho aqui ó já tá me cobrindo já já vai interar ela vai interar um ano daqui a sete meses ainda se eu não me engano sete ou seis daqui a seis meses ela tá interando um ano então eu vou ficar esse ano aí de pé certo mas eu vou mostrar que tudo que a gente quer conseguir a gente consegue só que a gente tem que ter um esforço também né não tem que desistir tem que se esforçar bastante tem que trabalhar né para poder possuir aquela aquele objeto certo mas daqui a seis meses daqui a sete meses eu quero comprar uma moto com dinheiro desse produto aqui ó e vou mostrar para o pessoal como é fácil e simples então é isso e outra coisa que eu faço que tem gente que não acredita no que eu faço mas eu fico aqui em casa certo eu saio e tem gente que diz que eu sou vagabundo eu tô fazendo esse vídeo aqui mas não sei se dá de ver eu suado tô de calça aí eu boto tô trabalhando né e eu tô trabalhando e tem gente que tá falando de mim e criticando certo então é isso aqui ó aqui eu vou mostrar pra vocês como é tudo possível a gente fazer as coisas quando a gente quer conquistar uma coisa quando a gente sonha a gente se dedicar naquelas coisas a gente consegue consegue porque Deus tá vendo que você tá querendo construir um objeto né e esse objeto vai ser construído porque você tá fazendo coisa do bem você tá trabalhando honestamente você não tá fazendo nada de errado que não viu tem parte aqui que tá cobrindo tá enorme graças a Deus que Deus é maravilhoso meu Deus é maravilhoso então é isso galera isso é só pra mostrar mesmo que eu já falei no vídeo anterior que mostro 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 né e sempre mostro e vou continuar mostrando mais ainda e olha eu vou mostrar como a gente trabalhando um ano a gente consegue comprar uma moto na loja não é de segundo não é na loja então você aí fica aí coçando ovo dia a dia amando passarinho falando da vida dos outros não faz isso não se dedique a trabalhar que nem eu mas tu vai ver como eu vou conseguir uma coisa pode passar um ano certo mas quando chegar essa hora eu vou tá andando aí você tá só me olhando aí ó certo eu vou tá e totalmente eu vou tá andando aí eu vouские fábula mais aí aí e aí Vamos lá.